Opa! Beleza, pessoal? Bola Games! Ficamos lá! Mais um vídeozinho pra vocês! Estamos aqui no Guerra Cruzeiro! Bacana! De 1999! Sai dessa coisa aí, que eu não lembro! É um jogo bacana, né? Onde vão jogar aqui, onde tem outros bonequinhos pra jogar A gente vai ver como a gente vai jogar! Bonacinho! É um jogo de 10 anos depois do outro, né? É assim, sim! BrickHap faz boneco! Abaixar aqui meu, óbvio que esse jogo é alto, hein? Aqui a gente tem que jogar pelo menos dois joguinhos, né? Pro live, né? Pelo menos... Aqui é estranha... O que eu quero jogar? Eu acho que tá ali, né? É uma história! Pelo menos pra eu jogar! Pelo menos pra eu jogar! Até quando eu mexo, eu acho que aí tem esses quatro guerreiros, né? Cada um de um elemento, né? Começar com a menininha, depois a gente vai indo, né? Aí a gente vai escolhendo de acordo com a hora, e a gente perde a escolha só pra ver a diferença, acho que esse aqui não opa, né? E o Solved, e o Red Fight, e o Shooter, e o outro pode rodar. E aí 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 Eu acho que esse é F1H. o o o o o Eu tenho oitê de Varginha esse jogo se não me engano, o cara apagou. Até aqui que não tem agarrão a Sibiramp não, velho. Eu tenho oitê de Varginha. Eu tenho oitê de Varginha. Eu tenho oitê de Varginha. Ah, legal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, está um parado, querido? Não, está. Obrigado, eu perdi o filme, eu continuo. O filme. Nós queremos continuar a fazer pra ver esse jogo aí, não é fácil não, e não é pequeno também né, o seu outro tinha um só isso, tem dois, olha o DT de Varginha aí ó. Eu já perdi o SkyMash. E aí E aí E aí E aí Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos Ah, é isso ele valeu Nossa, mano, eu perdi duas vidas aqui, caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Esses bichão chatos, tão baixinho Caralho, velho Caralho, velho Caralho 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 Próximo. Próximo. Pô caramba. E no ar mano, não consegui, não, praticamente eu vou rider de graça. Fiz nada. Ah, que zoado, velho, nossa Ah, deixa pra lá, velho Aiming for Ai, velho, que zoado Meu Deus do céu, velho Não sei, né, esse velhinho tá com cara de quem vai trair, cara de traidor Ai, velho, que zoado Ai, velho, que zoado Ai, velho, que zoado Ai, velho, que zoado Ai, velho Ai, velho, que zoado 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 Faltam mais umas duas ou três. Já pecei outro do que esse velho. Faltam mais duas ou três. Faltam mais duas ou três. Faltam mais duas. 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 Eu acho que é chefe. Tchau, tchau. Tá legal, fui pegar a vida. Fica zoada velho, caralho mano, brilhando com uma amardilha é foda, isso aqui é 100% amardilha velho, aí fica difícil. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. A gente vai ganhar muito chato, velho. A gente vai ganhar muito chato, velho. A gente vai ganhar muito chato. A gente vai ganhar muito chato, velho. A gente vai ganhar muito chato. A gente vai ganhar muito chato. Não dá nem pra se mexer, velho. A gente vai ganhar muito chato, velho. Eu não consigo ver os golpes, velho. Não, não dá. A gente vai ganhar muito chato. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, vai ficar só fazendo isso, filha da puta, velho. Ah, meu Deus, mano. Ah, pronto, acabou, acabou o jogo, velho. Ai, mano, meu Deus, velho. Mano, olha isso, velho. Olha a papapicha do cara. Olha a papapicha do cara. Ah, saco, seu papelão, filha da puta. Tá vendo? Eu ganhei uma vida ainda. Ah, pegamos já, foi de boa até, mano. Vamos fechar mesmo, já tá bom, já passei do lado. Ou não, né? Vamos ver, né? Deu o nome. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O fim de porra foi nenhuma, velho. Ah, caramba, esse é um final, filho dela. É um joguinho bacana, tipo, apesar que ele foi no final das vidas do BNP, o BNP reviveu agora, né, de volta, né, há pouco tempo, né, tinham mudado uma parada, bem uma amenizada quando saem os 2D lá, os 3D, né, então, né, ah, bacana, estão saindo dois jogos grandes, né, pessoalmente, acho que um demorou uma hora, outro demorou uma hora e pouco, outro demorou uma hora, tá boa, esse foi grande, os carinhas, né, tô cansado, mas é que nem quase boneco fã, quase... então, esses eram os melhores, esse é a menininha lá, mas acho que esse cara é o melhor de todos esses bonecos aí, o Capêa ali só De novo né, será que aqueles bonecos, vamos encontrar aqueles bonecos, deixa eu ver Ah tá, não, só vai ser aqueles outros lá, é isso então, coisa dele tá aqui, tá isso aí pessoal, olha aí pra todo mundo que acompanhou o videozinho até o final, deixa o like, compartilha o vídeo, não vai dar pra jogar mais um outro, compartilha o vídeo, deixa o look aí, pra gente chegar à meta de 500 seguidores até daqui um ano, um ano e meio, pra gente tentar me inscrito daqui um ano, um ano e meio, pra gente tentar pegar a parceria e mantinha essa aqui no outro vídeo, pessoal, esse foi o Galá Cruzeiro, mais um joguinho pra retrozeiro aí, tamo junto, é nóis, valeu pessoal do YouTube, fui, tchau, é nóis, valeu.